Uma das turmas da Guarda Mirim com Fresa, projeto mantido pela Escola Tiradentes com auxílio de monitorias de alunos do colégio, assistiram no início da noite desta quinta-feira uma palestra sobre primeiros socorros e acidentes ministrada pelo comandante do Núcleo do Corpo de Bombeiros na cidade, Sargento Menegate. A palestra é uma transmissão de informação que a gente tem. A gente faz até para a criancinha, sabe que muitas vezes se depara com um acidente doméstico e aí ela tem que saber o que fazer nessa hora. Então a gente passa essas informações para eles fazerem no dia a dia deles. E a turminha acaba respondendo também, porque faz perguntas, desfaz curiosidades em relação a esse assunto que é primeiros socorros. É muito didático, dinâmico, eles conversam, perguntam bastante. Mas a gente sempre passa a informação desejada. Além dessas palestras aqui na Escola Tiradentes, para o pessoal da Guarda Mirim, vocês também realizam, enquanto Corpo de Bombeiros, em outras instituições aqui na cidade? Sim, a gente, escolas principalmente, a gente procura atender todos que procuram a gente lá para fazer palestras. A auxiliar de contabilidade, Vanderson Silva Sobrinho, explicou que a filha, Tayla Victoria, de 7 anos, frequenta o projeto há cerca de dois meses e que já vem sentindo diferença no comportamento da menina. Está mais aplicada. A mãe também destacou que o acesso a palestras com a ministrada ontem é muito importante. Eu estou achando uma atividade muito importante, tanto para o desenvolvimento dela em casa e como pessoa também. Acredito que aqui é um ambiente onde está disciplinando eles. Então, eu estou gostando muito. Estou vendo que está dando resultado. Em casa está mais obediente. Em questão também da palestra que está tendo hoje, eu acho muito importante, porque em casa é onde a gente tem que estar tendo maior cuidado, com faca, com isqueira, essas coisas, para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Então, essas palestras são muito importantes para que eles tenham conhecimento do que é perigoso em casa. Porque em casa tem vários objetos que podem, sim, causar prejuízos bem grandes, tanto para a saúde deles, quanto fisicamente. Então, eu acho muito importante, porque eles estão conscientizando essas crianças do perigo que eles podem estar acontecendo com eles. Então, eu acredito que seja muito importante.